Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão sendo Cosma Games e hoje vamos testar aqui o emulador de Nintendo Switch e uso a gente vai testar e ver como que tá ficando o emulador pessoal ainda tá trabalhando nele mas já alguns jogos já rodam inclusive rodam bem então a gente vai testar e ver como que eles estão beleza antes do vídeo já dá aí o link para gente se inscreve aqui no canal se ainda não inscrito e clica no Sininho de notificação para receber as novidades aqui no canal deixa eu avisar aqui os jogos que a gente vai testar a gente tem o cartucho de Switch tá vendo aqui estamos aqui ó vários jogos aqui então fez questão de mostrar aqui para o pessoal não 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 insinuar nada aqui a gente vai nosso objetivo é técnico aqui é testar e ver como é que tá rodando ver se já tá rodando bem né e de qualquer forma assim a gente não encoraja alguma pirataria de forma nenhuma mas se você tem o cartucho né você pode testar e jogar onde bem a gente entender você tem o o a licença para utilizar esse jogo né então tá aqui ó a gente vai testar inclusive ó daqui a pouco o Mario Odyssey bom então o primeiro jogo já coloquei aqui vai e vai ser o Zelda links Awakening vamos ver como ele tá rodando a animação de abertura ele tá dando umas travadinhas como vocês podem ver aí e o emulador ainda não é perfeito tá pessoal não é perfeito mas ele ele já roda bem já roda bem algumas coisas tá aqui é um save que eu fiz já vou direto do save porque o importante é ver como tá rodando né bom então vamos mostrar para vocês ah não na verdade nem foi no save ele já vai mostrar abertura de novo deixa eu pular abertura aqui apertei eu botei errado na verdade foi bom então vamos lá vamos continuar continuar do jogo aqui para mostrar como tá rodando o nosso objetivo é esse e essa versão que eu tô testando aqui do uso é a 553 alguns jogos rodam muito bem e alguns jogos não rodam mas a maioria dos jogos rodam com problemas ou rodam com com lag meio lento então é o pessoal ainda ainda tá aperfeiçoando a emulação né o um terreno meio obscuro é é sobre a emulação de consoles que estão sendo vendidos os jogos hoje em dia né gente a gente acha isso meio é um terreno obscuro né como eu falei assim eu tenho o jogo então eu tô testando jogos que eu tenho aqui eu não quero me envolver em polêmica problema nenhum aqui eu tô testando que a gente tem né então ó o e vamos conversar aqui tem que pegar o o escudo né nós pegamos o escudo e esse jogo especificamente o links away que nem tá rodando bem tá rodando bastante bem eu testei alguns que não rodaram vou até mostrar para vocês aqui também o Mario Odyssey rodou bem também rodou ok não perfeito inclusive na página do emulador eles falam que o Mario Odyssey roda perfeito ele não tá rodando perfeito mas tá rodando tá rodando é isso ó lá ó ó ó aqui ele ainda tem problemas ó esse efeito de de desfocado que ele tem né tá vendo ele não não ainda não não tá resolvido esse problema porque é um efeito bem legal que o jogo original tem né que parece uma profundidade parece um tio shift né aquele mundo pequenininho no emulador aqui não tá tão legal tá tão legal não tá nada legal né ele tá zoado aqui ó tá vendo a gente até ver um plano aqui ó o plano da frente ao meu mouse aqui ó ele tá no foco mas o o o quadro dele aqui não tá mas é quando a gente conversa e ele vai passando de fogo tá vendo é uma coisa nova né uma coisa que o pessoal tá trabalhando ainda então assim a gente é só o tempo que vai melhorar isso né e de qualquer forma eu recomendo vocês usarem emulação só de plataformas que não que não estão mais acessíveis né plataformas que você não consegue mais mais jogar mais mais ter acesso aí você pode usar emulação ela tá até alguns problemas alguns glitches aqui então assim não é não é perfeito vamos mudar de jogo aqui deixa eu ver o que eu vou mostrar vamos vamos para o Mario Odyssey de vez vai simplesmente você precisa para rodar o emulador você precisa instalar um pack de das ROMs tá depois você instalar esse pack não das ROMs de uns arquivos que tem que tem que rodar junto com a ROM né tipo um que um código alguma coisa assim são arquivos bem pequenos depois aí você precisa baixar ROM e aí a ROM você arrasta aqui para tela né e aí ele roda bem fácil eu não achei não sei se tem mas eu não achei save state então eu acho que ainda o pessoal ainda não implementou mesmo porque tá muito muito cru ainda Super Mario Odyssey ó eu vou pular eu vou pular a intro e vamos direto para o jogo tá vocês estão para vocês verem como o jogo tá rodando e eu mexi em algumas configurações aí de imagem eu consegui fazer rodar um pouquinho melhor mas também não é o para a perfeição tá você você vai ver ele dá umas travadinhas dá um legzinho o gráfico e tá ok mas bastante serrilhado porque eu tirei ó o filtro porque ele não tava rodando ele tava travando bastante com com o filtro né o anti-alias então eu acabei tirando e ele tá rodando um pouco mais lento que o jogo original claro bem mais lento na verdade né tem mais lento a repetindo tá aqui ó Mario Odyssey original tá pessoal não tô julgando quem que não tô julgando mas eu não tô fazendo aqui porque eu não posso fazer um vídeo incentivando pirataria né então vamos lá tá vendo ele tá bem mais lento que o original apesar de ele tá rodando bem e ó a minha máquina é boa tá é mas ele tá bem mais lento que o jogo original e ó as travadas bonitas também chegou com o chapeuzinho do Mario aí e a gente consegue ver em tela cheia também vocês querem ver em tela cheia eu não deixei em tela cheia mas podemos colocar também que eu não lembro como faz o full screen f11 o opa f11 full screen tá muito lag muito lag muito lag meu computador não é o top de linha assim do mundo mas é um bom computador não era para ter um computador não era para ter esse lag assim entendeu bom então você vê aqui e e no site do uso e ele disse que o Mario Mario Odyssey tá rolando perfeitamente não tá e não tá de forma alguma olha aí é bem bem limitado né quase diria que é quase jogável por enquanto e isso vai mudar mas no momento que a gente tá lançando esse vídeo aqui ele é quase jogado e claro que você tem um setup dá para melhorar um pouco mas mesmo assim mesmo assim ele ele tá difícil o jogo do Mario por exemplo ele é a principal dele é a fluência né né ele flui bem né ele roda é um jogo agradável de se jogar né o principal do Mario é o game play né bom então se a gente não tem um game play que flua e fica difícil fica difícil jogar direito jogo assim né vamos lá vamos lá não quase caí no buraco e vamos subir aqui e você consegue mexer também é no FPS do jogo dá um setup no FPS é bom mas olha isso olha isso difícil fica difícil assim e fica bem difícil né bom daqui a pouco a gente vai testar outro também é só tem mais um pouquinho ele e até o loading também é lento também e vamos outro vamos outro vamos outro vamos só virar o sapo aqui vai e o controle fica maluco aqui vibra maluco vamos virar o sapi sapi e o barulho do controle vibrando é quase um vibrador aí com com todo o respeito e você quiser ver como animação em detalhe em quadro a quadro joga porque é isso que você vai ver é mas assim não tô falando mal é um trabalho louvável que o pessoal fez né é mas ainda tem um longo caminho pela frente sem dúvida nenhuma e talvez com uma uma placa muito 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 top talvez funcione melhor né o pessoal provavelmente vai até pedir a configuração do computador de uma olhada aqui para falar para vocês o sistema vamos ver no sistema aqui calma system information só para vocês verem que eu já sei que o pessoal vai pedir aqui então tá aí ó dá uma olhada então é um um cor e 7 6700 e eu tenho uma e dá uma olhada toda dá uma olhada você tá bem para quem quiser dá uma olhada aí e é isso aí que eu tenho e acho que dá para ter uma ideia uma ideia do do setup bom vamos voltar e querem ver outro eu quero ver o sapinho pulando aqui vamos pular com o sapinho e vamos pular com o sapinho você pega uma moeda ele dá uma travadinha e aí e aí o sapinho corre esqueci faz tempo fazer isso e aqui é miserável né mas meio masoquista jogar assim é bom vamos lá vamos para outro vou testar agora o pokémon let's go eu creio que ele não vai rodar tá mas aqui mas faz faz parte eu mostrar para vocês aqui vamos tentar o que é mole let's go e não ele perde o o nsp file esse nsp file que é aquele arquivo que você baixa com todas as informações assim do que que é e do que você precisa para rodar o jogo é uma tipo uma chave né vamos vamos dizer assim vamos testar o paper Mario origami king o que eu sei que ele roda ele até roda ok não sei até que ponto ele roda mas ele roda ok por um por um pelo menos ele você consegue jogar um pouco né apesar dos lags e vocês querem que eu mostro mais emulador aqui no canal comenta aí que a gente mostra eu gosto bastante de testar emulador novo e ver como que tá evoluindo a tecnologia isso eu acho muito legal fazer tá vendo ele tem os lagzinhos mas tá ok as telas de loading costumam também ser um pouco mais lentas tá vendo e faz parte né faz parte e eu tenho um vídeo aqui que eu faço emulador de play 3 também se quiserem assistir vale a pena foi gravado há algum tempo mas vale a pena e vamos lá dois play 3 até eu não joguei de jogo tão pesado que eu tô mostrando os tops do do suíte né pelo menos e vamos lá o controle vibra que é uma loucura não não lembro se o jogo original também vibra assim tanto faz tempo que eu joguei também então ó tudo original aqui repetindo aqui tudo vai lá Origami King eu gosto muito do Paper Mario do Will pessoal nunca não jogou muito mas eu gosto bastante aquele jogo acho que tem aqui no canal um pouco do que eu acho que é o gameplay dele dá uma olhada esse Dorigami King a gente não fez aqui no canal mas do Will a gente fez e olha aí 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 e vai começar alguém me play vocês vão ver o movimento tá bom então tá um pouco de leg mas o gráfico tá legal tá vendo o gráfico parece bem fiel é mas tá talento para caramba e lembrando que eu tirei o 2x né de diante alaias e agora não me parece que o gráfico tem tem glitch e pelo menos visualmente assim né não dá para não dá para saber ver se ele tem glitch e eu não testei muito eu só vi a tela inicial também o que meu objetivo não é jogar por aqui né meu objetivo é a gente tem o jogo mesmo joga no suíte é mais confortável inclusive mas eu queria testar mesmo tecnologia né eu senti como é que tá e a uma coisa interessante você não pode mudar o setup dele enquanto tá rodando o jogo se você quiser mudar alguma coisa de setup você precisa reiniciar o jogo e ele tem essa limitação mas ó tá bem tá bem bacana o som né vamos mostrar o som um pouco para vocês também e eu ia até mostrar isso nos outros também ele tá umas falinhas umas falhadinhas mas olha lá esse até que tá bom o som eu não vou deixar muito aqui para não dar problema né Nintendo Nintendo é sempre sempre problemática e vamos ver é só mostrando o Mario andando aqui e para vocês verem como é que tá o movimento pronto e dá para pular as catecínios aqui E aí E aí já tá o jogo aí pulo tá vendo ó não parece que tem lag e tá parece que tá fluindo muito bem e olha aí a resposta dos controles boas bom então assim vamos ver carregar outra tela e aí eu nem testei mais nem sei que 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 vai rolar mais porque eu nem testei ah no emulador não sei se vai dar problema tá vendo tem uns glitchzinhos de imagem ó não sei se vocês estão conseguindo perceber tem uns chuvisquinho ó ó chuvisquinhos aqui aqui a mamma mia é a massa lagzinho tá vendo tá vendo a gente vai ver outro lá começa a andar aí Mário só para a gente ver se andando de novo só para ver se como é que como que eu que tem lag aqui e aí e aí pulou deu lag viu começou a mexer o cenário deu um lagzinho agora ó tá agora tá sem e é um efeito aqui de luz é legal também parece que tá tá ok o ritmo desse Paper Mario geralmente o Paper Mario começa com o ritmo um pouco mais lento né que é um jogo de história de imersão então normal tá vamos testar outro jogo não testei não sei nem se funciona tá mas vamos ver o Cuphead como é que tá e não sei se funciona tá eu só nem testei aqui vai lá vamos ver se roda teoricamente ele tem que rodar mais fácil porque é um jogo 2D teoricamente ele tem que ser muito mais fluido né vamos ver se ele vai vamos ver se ele vai rodar inclusive porque é isso você não tem certeza se o jogo roda né e por enquanto nada e nenhuma mensagem é que ele parecia que tava rodando né olha aí começou a eita E aí ó vamos ver bem lento né bem lento e vamos ver aqui o som não tá falhando e ele foi lento para carregar mas o jogo é para carregar as fases ele acaba ficando lento para carregar as duas fases ó tá vendo aqui essa essa animaçãozinha de filme antigo você tá vendo quadro a quadro praticamente um quadro por segundo E aí E aí vamos ver a animação isso é animação para renderizada né creio eu não sei se é para renderizada Talvez não talvez seja não preço para prender tá normal aí parece normal e pulamos aqui vamos para o jogo em si E aí é para dar tempo de mostrar para vocês ó essa tela de load então bacana tá com velocidade Ok é só elogiar e olha aí esse jogo é linda demais né acho que é o jogo mais lindo que existe queria só que fosse mais fácil a única coisa que eu gostaria que esse jogo fosse mais fácil E aí vamos ver o log o leg aqui porque eu não joguei ainda ele aqui no emulador olha tá bom olá sem leg E aí parece bom vamos ver o tempo de carregamento da fase agora e só vou mostrar para vocês E aí vai lá meu querido cuphead é um Hypercom Eita bicho ruim, né? Mas parece que está rodando bem! Vamos ver o jogo a fase em si se está rodando bem. Parece que está rodando muito bem. Parece que está muito bacana. Porque também é um jogo 2D, né? Mas ela é 2D cheio de efeito. Então assim... Eu só não lembro o que tinha que fazer. Ah, a gente sai por aqui. Tá, vamos ver o mapinha. Vamos ver como se apresenta o mapinha aqui. Olha aí, tá bom! A gente se transporta para os anos 20, né? Com esse jogo, que delícia de jogo. Só tinha que ser mais fácil. Só isso, é a única reclamação que eu tenho. Vamos ver... É no fim do carregamento, mas isso eu acho que é normal do jogo, né? Run and gun. Olha aí, está rodando bem. Ele não está com um FPS... Acho que o FPS está... Ele está dando uns lagzinhos. Ele dá lag, claro. Ele não vai rodar. Ele não vai rodar que nem em uma máquina nativa. Por enquanto, né? Vai chegar a um ponto que vai rodar. Mas... Por enquanto... Isso que é jogador ruim. É um jogador ruim de propósito. Desculpa. Ah, desculpinha. Tá! O... O... Pouco... Bem pouco lag, viu? Diria para vocês que é bem pouco lag. Ah, que ruim. Vamos só passar dessa fase, velho. Ai. Morre. Não vamos passar dessa fase, não. Vou testar mais um aqui. Agora, tem alguns que provavelmente não vão rodar, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo... O... O... Eu não consigo fazer o Mario Kart rodar. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Ele perdeu esse NSP aí. Então, não rolou. O Mario Rabbids também não rolou. Ele até abriu. Ah, não. Acho que ele rola. Nem lembro. Acho que eu não testei ele, então. Não sei. Vamos ver se ele roda. Vai, meu querido. Eu acho que ele só ficava carregando também. Acho que ele não rodava, não. Olha o rodar. Ah lá, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo, mas tem a tela escura aqui no BG, ó. Tá vendo? Ele travou, não rolou. Inclusive, eu não sei por quê, porque esse é um dos primeiros jogos do Switch, né? Isso faz sentido ele não rodar. Aí eu tentei rodar também o Asterix. Não me pergunte por quê. Mas eu tentei rodar o Asterix aqui. E também deu esse erro aqui. Tá faltando o negócio lá, né? O código. Um que não vai rodar, porque ele é muito novo também e não tem esse código. Olha lá. Ele fala até que o formato é inválido, que é o Mario 3D World. Então, ele também não rodou, ele deu que o formato é inválido. O que rodou, rodou ok, mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. É uma coisa promissora. Quando o Switch sair de circulação, a gente vai ter acesso a isso, né? Não vai se perder no limbo esses jogos. Enquanto os jogos ainda existem, vamos lá, vamos prestigiar, vamos dar força pra Nintendo. Não dá força pra Nintendo, não que ela precise da nossa força. Mas assim, eles só vão continuar produzindo os jogos que a gente gosta tanto se a gente continuar comprando, né? Por uma fortuna que custa. Que custa uma fortuna incalculável, realmente. Concordo que é complicado. Mas... Mas, ao mesmo tempo, também tem essa questão da barreira legal aí, né? Então, por isso que eu, pessoalmente, só testo o que eu tenho aqui. Pra não dar problema, né? Eu não quero arrumar problema pra minha cabeça. Pessoalmente. Cada um faz o que achar melhor, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse teste aqui. Comentem se vocês quiserem ver mais. Aí eu trago mais outros testes de emuladores pra vocês também. Gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra receber as novidades de vídeos novos aqui no canal. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.